Se você achava que já sabia tudo que o limão podia fazer por você e pela sua casa, é porque não viu ainda essas oito dicas novas. Breaking news. Do que você pode fazer com limão hoje no A Dica do Dia. E limão mais vinagre é aquela super combinação de... Que bom que você é inscrito no A Dica do Dia e já viu todas as nossas dicas com limão. Se você não é inscrito, primeiro inscreva-se e assista o vídeo até o final, porque eu vou deixar nas telas finais as dicas com limão, as melhores dicas com limão segredo para escolher o limão com suco. Quem já assistiu, sabe e pode escrever nos comentários. Quem não assistiu, vídeo. Segredão, hein? Já contei. Porque hoje tem mais oito novas dicas com limão. Sim, limão versátil. Limão para várias coisas. Limão para tirar o excesso de sal na comida. Essa é a dica número um. Salgou demais? Coloca limão. Dois, dois, dois. Limão para limpar e desinfetar o seu banheiro. Limão no vaso sanitário. Limão limpando a pia. Limão limpando os metais. Limão, limão, limão. Limão para você dormir melhor. Corte um limão em quatro pedaços e coloque num pires ao lado da sua cama. O aroma do limão vai fazer com que você relaxe e você durma melhor. Limão terapêutico. Dica que não funciona com limão. Eu já testei e desaprovei, mas é viralizada na internet a dica de cortar o limão ao meio e espetar com um monte de cravo para espantar as músicas. Não funciona. Aliás, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários. Vocês querem um vídeo de dicas que estão por aí e que não funcionam? Que foi testado e reprovado? Conta aí pra mim. Desengordure os azulejos da sua cozinha com limão. Aplique o suco do limão diretamente nos azulejos ou que já pode colocar o limão, esfregar e desengordurar na faxina. Limão desengordurante. Limão branqueador. Deixe suas roupas de molho na água com o suco de limão para que o branco fique mais branco e o amarelo vá embora. Sempre lembrando, hein, gente? Limão e sol não combinam. Usou limão, foi tomar sol. Usou limão, vai estender a roupa. Lave bem as mãos porque o suco do limão queima. Corte o limão ao meio e deixe-o aberto na geladeira para capturar os maus odores. Não dura muito, tá, gente? O limão fica seco logo, mas ele fica com perfume. Limão garfo e faca. Desinfete seus talheres utilizando suco de meio limão colocado num copo de água. Principalmente para aqueles talheres. Sabe aqueles talheres que tem um cabo plástico? Que a sujeirinha fica lá perto do cabo? Então, receita, ó, tira e queda. Limão, talheres. E limão mais vinagre é aquela super combinação desinfetante e limãozal vinagral. Quando você quiser realmente desinfetar com mais poder, pode juntar o pH do limão. É semelhante ao pH do vinagre que você faz acontecer. A casca do limão também pode ficar na infusão junto com o vinagre que nós já mostramos no vídeo do canal, entendeu? Então, super limão para facilitar a nossa vida. Vou deixar aqui também, aqui do lado, deixar mais vídeos limonescos para facilitar a nossa vida, para ajudar e transformar cada limão que temos numa bela caipirinha ou limonada. Um beijo, gente. Tchau, tchau.